Ora bem, nós estamos e portanto aqui em Jantar o Rio, como estão a ver, não é preciso dizer. Nós vemos do outro lado do rio uma margem onde não se desenvolveu qualquer povoação, nem uma réplica da que está na margem direita. Isto é muito característico nas implantações urbanas portuguesas. É sempre viradas ao sul e ao sol. Às vezes há uma réplica da parte do sul. Mas aqui neste caso, como era uma pequena povoação, Vila Nova de Mil Fontes, isso não aconteceu. Entretanto, aquela propriedade que chama-se Vila Formosa, tem ali um edifício modernista, Art Deco ou Art Deco, como é que é que é de dizer, Art Deco ou Art Deco? Deco? Não, seria sempre Deco. Forar francês. Sim, mas aquele termo de coisa já a renovou. Pois, mas aquilo é um edifício tardio, é um edifício feito só em 1940 por um engenheiro Algarvio. Ele foi publicado, aliás, por José Manuel Fernandes e, de facto, neste momento está em ruínas. Esta propriedade é uma propriedade rural. Teve até há pouco tempo um projeto de aproveitamento turístico, com uma implantação urbana de 1.600 camas, mais um hotel, etc. Parece que isso não foi por diante. Acho que venderam o terreno e agora vai ser aproveitado, supõe-se, para a agricultura. Portanto, é a curiosidade aqui desta paisagem, exatamente. Claro que os antigos cartógrafos, havia um cartógrafo espanhol já no século XVIII, que dizia que el cartógrafo trabaja en su casa. Ora bem, se ele trabalhava en su casa, não ia aos sitios. E como não ia aos sitios, muitas vezes representava a Vila Fumosa como aqui, parece uma cidade. Isto é um cartógrafo português que vivia na corte espanhola, em Madrid, chamado Pedro Teixeira Albernaz. Eu só atendo por um motivo, é que pode ser alguma coisa... Pois é, são as chaves... São as chaves da igreja. As chaves da igreja. O que vos queria só chamar a atenção é que, reparem, como é que foi criada uma povoação que existiu, que é esta é a Vila Formosa, precisamente com torres, e torres, digamos, acasteladas, não é? Portanto, é muito interessante como é que a cartógrafo... Ah, está ao pé da porta, da igreja? Então, se mantiver aí, a gente vai daqui a um bocadinho mais. Esta é uma das mais antigas apresentações de Odmira, e de facto é muito interessante. E aqui está também a Vila de Odmira, grafada da maneira correta, porque odd significa rio, não é? E, já te mostro, Vila Nueva de Mil Fontes. Isto é Pedro Teixeira Albernaz. Pedro Teixeira. Curiosamente, este mapa está na Hofbibliothek de Viena, não é? Portanto, na Biblioteca do Palácio Imperial de Viena. Já posso confiar isto ao decorador. Continuamos, não há aqui nenhum senhor chamado Azedo. Ah! Então, o executão, vou lhe pedir que já pode. Se quiser tomar conta da sua encomenda, não, 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 eu já lhe entrego. E decolhemos o risco de algum gato a roubar. Então entregamos isto. Muito bem. Então nós prosseguimos. Obrigado, senhor. Para conseguir passar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.